Recebemos esse Dell Vosco 5470 aqui, o cliente reclamou que ligava e ficava apitando, né? E realmente, liga e apita duas vezes. Segundo o relato da Dell, duas vezes é memória, correto? Aí, desmontamos ele aqui, vamos dar uma olhada, a memória que está nele é uma memória PC3 normal, tá vendo? Vou focar aqui. Olha lá, é uma memória PC3 de 2GB. E esse aqui é um Dell i5, com placa dedicada da NVIDIA, né? No mínimo, isso aqui tem que ter 4GB de memória, né? E sendo PC3, a tensão dessa memória é de 1,5V. E a PC3L é uma tensão baixa, né? De 1,35V. Então, com isso, não funciona nesse notebook, tá? Então, não sei o que aconteceu, se foi trocado em outro lugar que passou, ou se o cliente mesmo trocou a memória. Não sei o que aconteceu com a memória. Eu sei que o correto desse notebook é a PC3L, que é a que eu coloquei aqui agora. Agora eu vou ligar ele aqui. Aí, o que acontece? Com a PC3L, ele liga, acende a imagem na tela e apaga sem aparecer nada. Certo? Esse problema aqui... Se você aperta um pouquinho a placa, aqui eu mexo no notebook, a imagem aparece. Olha lá, tá vendo? Acredito eu que o defeito inicial do notebook seria esse. Tela piscando. Bom, aí o que acontece? Ô, por onde foi levado antes, foi lá e sobreaqueceu o chipset da NVIDIA, tá? Tenta focar aqui. Olha lá, até ele é verde. A cor dele já tá um pouco mais escura, né? De tanto que sobreaqueceram ele. E se vocês perceberem aqui, aqui é o processador. Aqui no processador tem uma colinha, tá? É uma cola que vem de fábrica nos quatro cantos, né? Já nesse da NVIDIA aqui, tá sem a cola, tá? Alguém raspou a cola. Só que se olhando bem próximo aqui, embaixo, você percebe que embaixo a cola ainda permanece, né? Então é isso que o pessoal faz. Remove só a cola do lado e fala que fez o rebalho em BGA. No caso, o rebalho em BGA é remoção do chipset e troca das esferas, né? Mas como não removeu a cola de baixo, como que removeram o chipset? O chipset não foi removido, né? Então só fizeram um reflow. Só que o defeito não é no chipset. É no circuito LVDS, tá? Eu vou analisar aqui e vocês podem acompanhar. Por sorte, o reflow, quem fez esse reflow, não danificou o chipset, por sorte. Mas até mudou a cor dele, de tão agressivo que foi o aquecimento. Agora vocês vão acompanhar a análise do LVDS para a gente achar o real problema desse notebook. Dando continuidade aqui, fazendo a análise do esquema elétrico, que eu cheguei à conclusão do defeito no LVDS, né? Então, quando você liga o notebook, quando você liga... Quando liga o notebook, dá uma piscada na tela e apaga. Aí você mexe aqui, a imagem vem, né? Você mexe aqui. Porque ele tá com algum mau contato, alguma solda fria, né? Então, feito a análise aqui, eu cheguei na conclusão que o sinal do LCD PWM, que é o que controla o brightness da tela, o brilho da tela, ele tá ausente. Bom, voltando aqui, ó lá. Aqui tem um diodo. Vou colocar ele aqui. Ó, aqui tem um diodo D17. Tá? Ó lá, medindo ele aqui, ó. Ó, 0 volts. Ó lá, você mexe um pouquinho na placa, né? Aí o contato estabelece. Ó lá, vai pra 3 volts e a tela acende. Ó lá, tá? Então, o que acontece? Agora eu vou tá fazendo... Acompanhando essa trilha no esquema, pra ver até onde vai, tá? No caso, ó lá. LCD PWM. Ó lá, é a parte que controla o brightness control, que é o brilho da tela, né? Aí quando esse sinal fica ausente, a tela fica apagada. Após a checagem do sinal do LCD control, foi possível verificar que o defeito está no CI que controla o LVDS. Então, agora a gente vai tá fazendo a substituição desse CI e verificar se o defeito será solucionado. Acompanhem o procedimento. Acompanhem o procedimento. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E 3 volts no terminal 3 do diodo. E com isso, vídeo. Sem precisar ficar entortando a placa. Quer dizer, o defeito foi corrigido. Isso aqui, eu quero deixar claro também, pessoal, que isso aqui não é uma receita. Não é um defeito que vai acontecer em todos os DEL. No caso, aconteceu com esse aqui, nesse modelo, caso específico. Através do esquema elétrico, a gente pôde analisar que o defeito era este, né? Não quer dizer que para todos os casos será essa a solução. Cada caso é um caso, certo? Aí, feito o reparo aqui, voltou a funcionar, tá? E quero deixar bem claro aqui também, que o chipset de vídeo não tem nada a ver com esse caso aqui. E quem mexeu antes, esquentou o chipset. Por sorte, ele está ok, tá? E também mexeram na Bios. Olha como ela está mal ressoldada. Ó. Vou remover ela aqui e refazer a solda dela. Cheio de fluxo, impregnado, serviço bem feio. Tá. Bom, e é isso aí, pessoal. Mais um defeito concluído aqui. E por sorte, o procedimento que foi feito pela outra assistência não comprometeu a placa, né? Que geralmente o pessoal aquece tanto o chipset que compromete o chipset. Acabou danificando, né? O correto não é fazer reflow quando o defeito for, né? Na solda BGA, o correto é fazer o rebalho, tá? O pessoal acha que tudo é BGA, tudo é defeito na solda BGA. E sai aquecendo o chipset, o processador. E aí com isso causa mais defeitos do que já tem na placa, né? O defeito original era apenas o CI, que faz o controle do LVDS. E por pouco não danificou o chipset de vídeo. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado. Quem gostou, deixa um like no canal. E se puder, se inscrevam também. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Abraço, até o próximo vídeo.